Quero ver essa casada, maminha, recolada-se! Eu e a minha mulher não falaram o mundo, mas foi o nosso dia que eu A nossa grande maçã é que faz o grão, foi embora com o seu Tem como ser que eu estou e vai salvar o mundo que na igreja A gente se afli, o passo a lupir, ajoelhar, sorrir, e todo a sorrir Ajoalhou, vem o chão, ajoalhou, vai, vem o chão E aqui que devem, então, tudo acabou de voltar e hoje até nós fizemos Ajoalhou, vai, vem o chão, ajoalhou, vem o chão Ajoalhou, 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 vem o chão Tudo acabou de voltar e hoje até nós fizemos Ajoalhou, 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 vai, vem o chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL